Conexão Brasília-Ceará firmada hoje aqui no palco do Floresta Não tinha palco melhor, não é isso, Renata? Muito obrigado por essa noite mágica aí, ó Salve, salve, Floresta! Muito obrigado, Bruneira, como junto Cruz Dourado, diretamente de Brasília pra vocês Original Nativos, Nativus! O sol, o mar e as estrelas é tudo muito lindo O sol, o mar faz você dançar Bonita melodia do sol Tocando livremente, relaxando a minha mente A sol, o mar, o sol, podemos viajar No mar, o mar, o mar pra pôr em lá No mar, o mar pra pôr em lá No mar, o mar, o mar pra pôr em lá No 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 mar, o mar pra pôr em lá O meu dourado veio pra ficar no mar Foi pra comemorar no meu topar Foi pra comemorar no meu topar O meu deus fica assim O meu deus fica assim A CIDADE NO BRASIL Vamos nos engajar Vem no mar Vamos nos lembrar No mar Vamos nos lembrar No mar Vamos nos lembrar No mar De nada Vamos nos lembrar A CIDADE NO BRASIL Ai, 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 como é bom viver bem perto de você Ai, 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 como é bom viver bem perto de você Ai, 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 não dá pra viver distante de você Ai, 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 ai E total, desde que eu já falei pra você Ai, 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 não dá pra viver perto de você Ai, 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 não dá pra viver distante de você Distante de você No mar, no mar, não vou perder no mar, no mar, não vou perder no mar Vem pra comemorar